Olá, meu nome é Rui Silva e nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com o projeto Anjos do Verão que ajudou a reencontrar mais de 1.200 crianças perdidas nas praias do litoral de São Paulo. Eu gostaria que você, após ouvir esse áudio, divulgasse com o maior número possível de pessoas, dos seus contatos e das suas redes sociais. Em caso de perdas, peça ajuda imediatamente à polícia, aos guarda-vidas ou, no caso de lugares privados, aos seguranças daquele local e passe o maior número de informações possíveis que você tiver sobre a idade, a roupa que está vestindo, etc. No caso de você encontrar uma criança que esteja perdida, procure ajuda também do Estado, que é a polícia e guarda-vidas. E no caso de encontrar os responsáveis, entregue somente para familiares ou identificados ou que você perceba nitidamente que a criança conhece, que é o papai, a mamãe, ou algum parente, ou algum amigo de confiança da criança. Na dúvida, não entregue e aguarde a chegada de uma autoridade. Nós estamos também lançando para este ano o número do WhatsApp do Anjos do Verão para ajudar a reencontrar o papai ou a criança perdida. Anote o número agora aí no seu celular. Coloque agora Anjos do Verão, DDD 013, e o número é 991485959. Vou repetir, 013991485959. Se você encontrou a criança ou se você está a procurando, informe pelo texto. Use esse WhatsApp, adicione aí no seu aparelho e informe o que está acontecendo. Eu gostaria que você, após ouvir esse áudio, divulgasse com o maior número possível de pessoas, dos seus contatos e das suas redes sociais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto